E aí, turma? Estamos aqui em mais um episódio, um episódio especial, porque tudo que envolve esse menino é especial. Vocês conhecem esse menino, vocês conhecem esse menino mais do que eu, então é mais provável que esse episódio tenha pessoas que não me conhecem, prazer, Fábio. E eu estou conversando com esse menino, que é artista total, total, entendeu? Faz música, faz piada, atua, escreve, faz as publicidades, faz as redes sociais, faz os ao vivo, faz os online, faz os espiritual, você pode contratar a show desse menino no pós-morte ou fora do corpo. Horrores! Já estou bocado, eu tenho que ver se, não é na hora que morrer, chegar lá, ver não, tem que ter agenda. Exato! Eu conheci esse menino num workshop que eu dei de stand-up, foi lá, muito quietinho, assim, muito na dele, assim, tal, foi, ficava no campo, aí depois a gente fez show junto, né, testou o primeiro stand-up lá no show que eu produzo e tal, foi muito incrível, foi muito bom, assim, tipo, foi muito legal. E aí essa pessoa me estoura e vira figurinha de WhatsApp, entendeu? Vira gif, tipo, quem vira gif chegou lá, é isso, né? Então, é um prazer estar aqui com o Pfeizer, esse menino. Ah, tava pra sair. Fábio Lins! Maravilha! Podcast do Fábio Lins. E aí, amigo, você tá joia? Tô muito feliz de estar aqui, animadíssimo. Obrigado pelo convite, aí turma. E aí, turma? A galera... E aí, turma, me conta, esse ano da morte de Bolsonaro... Não fui eu que falei, mas aqui, ó... Não, não, morte política, morte política. Ah, pode ser. É, como que tá a sua expectativa, os seus projetos, o que você tá aprontando? Amigo, expectativas mil, assim, zero saudável, inclusive, porque se tiver outra resolução, essa eleição, um outro resultado, eu não vou ficar legal, tá? Nesse sentido desse homem. Mas de carreira, amigo, muita coisa. Eu, no momento, sou de férias, né? Eu acho que quando sair esse podcast, não estarei mais. Mas eu tive que tirar um tempinho, assim, porque muita coisa acontecendo nesse tempo. E tá sendo incrível até pra isso, assim, sabe? Pra ver que, assim, esse ano, o que que eu quero fazer? Quais são as minhas intenções? Obviamente, a gente fica sempre aberto, né? Pro universo que quiser mandar, a gente realiza as propostas bacanas. Mas eu também amo fazer meus treinos, né, bicho? Então, eu tô com alguns planos aí. Eu acho que o principal deles é fazer mais coisa ao vivo, né, velho? Porque eu estourei durante a pandemia, então, eu não vi muitas risadas que eu causei. Isso me dá um ódio, enfim. Então, esse ano, a minha vontade é pegar pra fazer mais ao vivo mesmo. Começar a testar um solo. Mas eu vou inventar uns modos online também, vai ter bastante coisa. Sensacional. É, então, você falou uma coisa curiosa, né? Você estourou, né? De fato, aconteceu no online e no auge da pandemia. E aí, é isso. Se não fosse a pandemia, você estava fazendo turnê, assim, tipo, cinco sessões por dia, né? Exatamente. Não, horrores. Montava um showzinho tapassada com esse menino e saía... Mas também não teria o vídeo, né? Se a gente preparava pra pensar, nesse quebra-cabeça, tem como ir por aí, por esse lugar. Mas, assim, era a minha maior vontade, bicho. Naquele momento ali, inclusive, era, tipo assim, pra uma praça que ia em BH e fazer um show pra galera. Aproveitar aquele frisson. Mas ia ser contraditório com o que eu estava ali também militando, de certa maneira, né? Mas, pelo menos agora, as coisas estão mais... Assim, às vezes eu fico muito medo de fazer uma coisa agora. Porque, se eu, quando for fazer um show, show no meu solo, você sabe como é que eu gosto de inventar modo. Vai ter uma coisa turnê diva pop, vai ter uma invenção de moda, assim, enfim. Então, às vezes eu fico medo, tipo assim, começar a investir, pensar muito, pirar muito nesse negócio. E aí, ter plateia reduzida, sabe? Umas coisas assim. Mas, o primeiro, eu estou aceitando essa fase de teste. E quero estar mais perto da galera, bicho. Porque, putz, é a melhor parte. Bom, você fez um solo, né? Ano passado. Tive o prazer de ver. É muito bom. É muito engraçado o seu especial. E quem não viu tem que ver, gente. Assim, assistam. Onde está esse menino? Pois é, aí que está. Assistam, mas aí vocês vão ter que me hackear. Porque, no momento, ele está guardado. Ele estava à venda, né? É, porque, tipo assim, eu coloquei ele para vender de uma forma sem... Ele foi feito 100% independente, o Poodle. E eu gravei ele uma semana antes de fazer o vídeo da Pfizer. E aí, botei ele à venda. Ficou duas semanas à venda num site, que era, tipo assim, de crowdfunding. Que a gente inventou um esquema lá para fazer make-up e deteriore online e tal. E aí, dava muito trabalho ficar com ele lá para a galera comprar. Entendeu? Durante esse tempo. Então, ele ficou online duas semanas. Quem viu, viu. Muita gente viu. A gente vendeu, tipo, 14 mil ingressos. Foi muita coisa. E aí, eu tive que tirar do ar. Mas eu pretendo lançar ele no YouTube, alguma coisa assim, para a galera ver. Vou lançar numa hora estratégica. Não, gente. A pessoa é muito... Quem é que tem um solo no bolso, assim, né? Para lançar? Não. Tem um solo ali que eu... Qualquer coisa... Na hora que eu achar... É, meu filho. Aqui é a Beyoncé. Tem tudo aqui, ó. Já. Não, e é muito bom. É muito engraçado. E você fez um negócio ali difícil. Porque não tem plateia. É tipo assim... É um enquadramento ali, né? Que você brinca. É. Então, é meio... Ele tem uma vibe bem... Que você vê que é uma pessoa que segura bem no ao vivo. Que segura bem no palco. Porque é você, assim... Se não é... Se não tem o seu time... É. É tudo você e o seu time de texto. E o jogo que você fez com aquela sua parceira que é maravilhosa, assim. Se fizer um jogo... Ah, Jope! É. Que química, assim. Tipo... O time está muito bom, assim, sabe? Então, é muito legal de ver, assim. Porque... Amigo, eu fiquei muito, assim, agoniada na hora de... Né? Porque, assim, eu escrevi tudo. E, na minha cabeça, a concepção era belíssima. Mas eu falei... Nossa, na hora de gravar, será que vai... Eu vou conseguir imprimir tudo isso, né? Porque, assim... É isso que você falou. Sou eu conversando durante praticamente uma hora. Aí eu botei elementos, né? Já que era uma coisa de vídeo. Já que não era um registro de um show. Era uma coisa completamente audiovisual, assim. Montadona e tal. Eu falei... Ah, vou botar alguns elementos. Tipo, assim. Tem uma coisa que é meio sketch, né? Tem uma parte lá que eu converso com a Vitrola e tal. Tem a parte que é a Jupi entra e tal. Mas eu falei... Putz, será que o resto eu vou conseguir segurar só nisso? Só que eu também tenho três anos de internet, né, bicho? Onde eu também tô fazendo graça e esperando que as pessoas dão risada. Né? Eu recebo cacacá, rausch, 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 carinha rindo. E é isso, assim. Então, eu acho que eu também consegui descobrir qual que era esse timing fazendo muito isso. Assim, aí mais stand-up, mais tudo que a gente vai tendo prática. Mas eu também tive isso muito a meu favor. Porque também a galera consome muito YouTube, consome muito... Então, eu falei assim... Ah, estranhar de tudo eles não vão. A falta de risada, né? Mas, ainda assim, foi um quebra-cabeça pra tentar fazer acontecer. Porque até aquele momento, tipo assim, de uma piada pra outra, eu não podia esperar pra galera rir, porque ninguém ia rir. Eu não podia contar, assim, cronometrar a sua risada em casa se eu tá lá. Então, eu até, tipo assim, fazia uma piada, o punch era aqui. Aí eu alongava um pouco a premissa da próxima piada pra pessoa ter aquele momento de rir e voltar a prestar atenção, sabe? Então, assim, foi uma matemática maluca, mas eu amo aquele especial. Tô doido pra todo mundo ver em greve. É legal. É bem legal. E, assim, você já trouxe a sua expertise da internet. Porque você já lida muito bem com essa linguagem, né? E ele tem uma... E ele tem uma provocação, né? Pro universo gay, né? Ele tem um... É... Falar sobre o gay chaveirinho, né? Que é uma coisa que eu não sabia. Porque eu achei muito legal, assim, quando você trouxe. Aí você me falou mais depois, né? Eu falei, ah, uau! Não sabia que tinha todo esse ponto de vista sobre... É uma nova visão. É. É. Amigo, eu acho que, assim, Fudo, ele resume bem, assim, muitas das coisas que eu gosto, sabe? Muitos elementos que eu gosto, assim. Ele não é uma coisa muito mastigada, sabe? Exatamente isso. É um tema que as pessoas não pararam nem pra pensar ainda. Sabe? Tipo assim, o cara lá no BBB tá sofrendo pra acertar o ela, entendeu? Então, isso é uma coisa mais pra quem tá ali dentro do assunto, tá? São camadas. Então, não é uma coisa, assim, muito mastigadona. E é meio que isso, assim. Eu acho que dá uma cutucada nesse sentido, na comunidade. Mas também dá uma cutucada na internet. Dá uma cutucada na mídia. Que também coloca muitas pessoas nesse lugar, né? Tipo, um homem gay divertido. Ser chaveirinho de madame. As bichas que são chaveirinho de madame, que estão confortáveis nesse lugar. Então, sabe, assim, só pra todo mundo, inclusive pra mim, que me contradizendo o especial inteiro. Então, acho que esse é um dos elementos, assim, que eu falei, ah, eu quero pegar um tema e eu vou destrinchar esse negócio. Vou falar sobre tudo que eu puder nesse tema. É uma coisa que eu gosto de fazer muito. E aí eu meti música, aí eu meti figurinha, aí eu meti tudo. Eu falei, quem não me conhece vai me entender aqui, assistindo esse treino. Legal. Eu tô lembrando daquele show que você fez lá comigo no hostel, lá no Comedy Grêmio. Você lembra que eu te procurei depois, só me pediu o vídeo? E aí eu procurei, tipo assim, dois anos depois? Você lembra desse meio? Você não deve lembrar. Não sei se eu lembro. Mas a gente conseguiu o vídeo, não? Não, não, eu te mandei, na época você me mandou, tudo certo, tudo lindo, Comedy Grêmio. Uau, que emoção, que alegria. E aí, eu falei assim, não, vou guardar esse vídeo pra algum outro momento, né, quando eu quiser mostrar pra galera que eu tô fazendo esse adaptar, mas queria melhorar meu texto. Aí depois do tempo, eu falei assim, putz, talvez eu não use esse vídeo, mas eu gostaria de ter, como assim, sabe o documentário? Aquele documentário que tem umas imagens passando, antiga, uns negócinhos, uns vídeos de VHE. Eu falei, putz, vamos, daqui a pouco vamos querer fazer meu documentário, não tem essa apresentação. Porque aquela foi minha primeira apresentação de todas no Comedy Grêmio. E aí, te mandei, tipo assim, em meio, dois anos depois, falando assim, ei, perdi o vídeo, será que você podia me mandar? Aí você mandou assim, ok. Foi uma linha, assim. Praticamente eu mandou um e-mail, assim. É, é, meu amigo. Mas, olha, vou te falar que talvez, talvez eu não consiga, hein, porque eu falei com... Não, amigo, nem precisa ter mais. Não, mas seria bem interessante mesmo, pra mim também seria interessante pegar esse vídeo, pra ver de novo. Pra vender, né? Ah, tá. Pra vender, exatamente. Usar a sua imagem, obviamente, quero usar a sua imagem. Mas é porque o Will, lá, que gravava pra gente, ele geralmente vai jogando num drive e ele fala que ele não apaga as coisas. Eu não sei em quanto tempo que ele apaga, entendeu? O Will, Will. É, então, vou dar uma catada no Will, vamos ver. Ah, meu sonho. Mas, o que eu ia te falar desse... Ah, eu te cortei, perdão. Imagina. Uma coisa... Esse dia eu achei muito legal, porque você chegou lá e aí a gente viu a sua autenticidade de cara, assim. Tipo, falou, gente, essa pessoa, ela tem uma vibe em volta dela, assim. Tem uma... Impressionante. Você tinha um negócio, assim, tinha uma aura, entendeu? Tinha uma parada, assim. Eu tava todo na botinha, toda montadinha. Não, tava o figurino em pé, assim, sabe? Do cabelinho na régua, tava tudo assim, e tinha uns amigos seus, tinha uma galera que foi lá te ver, que tava com uma espetácia. Então, na verdade, essa galera foram me assistir, porque já me conhecia da internet. Eu nunca chamei ninguém, porque eu falei, não vou chamar ninguém. Inclusive, é importante a gente levar pra UPA em público. Então, era fã, era fã mesmo. Era mais... É, era praticamente isso, assim. Aí a galera chegou lá, disse que era pra me ver. Olhei se tinha um bonitinho ou outro, que depois podia de lá empolgar em outra coisa. Mas não, é fã, mas outra vai. E aí foi isso, tipo assim. Aí eu já fiquei nervosa ainda. Falei, porra, essa galera veio aqui só pra me ver. Eu não sei nem como descobriram. Parece que alguém... Parece que o Flyer rodou, alguma coisa assim. Porque eu nem divulguei, eu tava... Essa é a minha primeira vez. Eu quero só ir, entendeu? Aí eles viram no perfil de alguém e foram. Não sabia disso. Você acredita? Mais legal ainda. Porque... Por isso que eu confundi, então. Porque eles... É coisa de fã, né? Parecia que eles te conheciam mesmo. Aí eu achei... Ah, é da turma... Pois é. Aspiradora aqui tá legal, viu? Bacana. Contribui bastante com o podcast. Aspiradora Bolsonaro. Mas o que eu acho que foi maneiro demais que eu queria dar luz aqui, e que é uma coisa que tem muito estudante que escuta aqui o podcast, que acompanha, né? Que você fez uma coisa muito rara, assim, que é fazer já um show de cara dentro do stand-up com a sua digital. Você não foi nada genérico, você tinha muita autenticidade. E aí o que eu queria te perguntar, não sei se você, enfim, reflete sobre isso ou não, é se você tem consciência disso e se tem... Como é que você acha que isso se construiu na sua vida? Você ter essa... Tipo assim, essa coragem de ser quem é e ser feliz com ele e expressar isso no palco, ainda mais vindo de um estado bem conservador, né? É assim... É, e do interior ainda, né? Exato. Da conserva dentro da conserva. Exatamente. Amigo, olha que loucura, viu? Eu penso, sim, eu penso muito sobre isso. Eu acho... Eu mais pensei nisso, inicialmente, em relação ao meu trabalho, depois eu fui entender isso, assim, sabe, assim, uma coisa maior sobre vida, sobre filosofia de vida, sobre as coisas que eu fiz, eu tô agora firme e forte na terapia. Então a gente tá sempre ali voltando no passado. E minha terapeuta fala muito isso, ela fala assim, o bicho tá muito resiliente, tipo assim, sua vida inteira. Se você se deu uma força, o que ninguém ia te dar? E você falou assim, não, então deixa que eu vou resolver isso aqui, tipo assim. E aí eu fui fazendo e tal. Mas... Gabi aqui lembrando de outras coisas, mas... Realmente... Faz uma coisa meio... Preciso de um ombro. Ai, tá aqui. É, exatamente. Um carinho, ela mesma faz. Era bem isso, assim. E aí, uma coisa que eu já tinha, na minha história, já tinha reparado. Eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, assim, que fazia graça pra minha sala inteira. Eu nunca fui essa pessoa. Eu fazia graça pra minhas... Três, quatro amiguinhas que eu tinha ali no fundo. E pra mim, tava perfeito, sabe? Eu sempre tive essa coisa meio... Quase que seleta, assim. Tanto que eu jamais imaginei que eu seria, assim, um humorista do povo. Sabe, assim, faz um virado. É um negócio que todo mundo vai gostar. E aí, eu meio que tinha muito essa noção de que as coisas... Os assuntos que eu queria falar, as coisas que eu queria fazer, não eram pra todo mundo. Eu já comecei muito por aí. Eu já comecei muito minha carreira com essa ideia de, tipo assim, bicho, só a Hebe agradou todo mundo. Você não vai estar nesse nível, infelizmente. Então, vamos seguir com isso. Então, quando eu fui montar aquele primeiro set, eu usei piada lá que eu tinha trido com 15 anos. E eu tinha, sei lá, 22. Tipo assim, sabe? E eu já tinha muito essa noção de, tipo assim, que eu... Mesmo em São Paulo, que é uma cidade que tem bicha caindo teto. Se abre o chuveiro, tem um rei. Amor, eu já sabia que a visão das coisas que eu tinha, traduzidas na comédia, não iam ter outra pessoa fazendo, sabe? Então, eu fiquei até nervoso, até por isso, de chegar lá e achar, talvez ninguém vai entender muito bem o que eu vou falar aqui. Mas acabou que a galera entendeu horrores. E segui assim, fui construindo meu público assim, sabe? Porque quando eu comecei a estudar comédia, eu saí do armário e comecei a estudar comédia em épocas muito parecidas. Eu estudei, comecei a estudar comédia com 12, que eu meio que entendi que era possível estudar comédia, eu não sabia. E saí do armário com 13. Então, uma coisa muito me ajudou na outra. Sabe, assim, na escola sofria bullying, a galera vinha falar uma coisa, eu falava de volta. Sabe? Fazia uma gracinha igual. Eu nunca saía 100% perdendo, entrei no grupo dos héteros. Por que no ensino médio? Ah, é só tomar uma e fazer graça. Meu amor, a mamãe faz os dois. O que você quer? Então, assim, me ajudou muito na vida, até quebrar meio preconceito dos outros, assim, sabe? Muitos dos meus amigos votaram no Bolsonaro depois, talvez eu não saiba ensinar tanto, quebrar tanto preconceito assim, mas participei de muitos lugares onde não era pra eu estar, sabe? Sentei em muita mesa, que geralmente de bar, assim, eu não sentaria. Outras pessoas gays não sentariam, principalmente nessa idade. Outras pessoas se preocupam muito com quem você anda, você tá aí, então você é gay também. Sabe, uns rolês assim? Deixa eu ver se eu entendi. Você começou, então, com 12 anos a beber, né? E com 13, você... Não, 13 eu cheirei. É, a carreira começa com 13. A carreira que eu quis dizer, é, foi por aí. Mas foi, eu comecei a estudar com 12 e saí do armário com 13. E aí foi, tipo assim, a partir daí foi as duas coisas lado a lado, assim, o tempo inteiro. E até nessa questão, assim, eu escrevia piada, não tinha onde performar, porque eu morava lá em São Paulo e tal. era no boteco com os amigos héteros, tipo assim. Então, eu acho que eu consegui até criar essa ponte também de não fazer uma coisa muito interna. Sabe? Em Pudor mesmo tem umas piadas que são muito, assim, só algumas pessoas vão pegar e tem várias que são, por geral. Então, é... Eu acho que é isso, assim. As duas coisas sempre tiveram ali lado a lado e aí foi me dando coragem, bicho. Tipo assim, quando você começa a fazer um negócio que você gosta. Sabe? Fazer a galera rir. Eu não tinha por que ficar retraído. Eu acho que também tem o fato que eu sou aparecido, tem o fato que eu nunca fui time. E isso aí me ajuda, né? Muito. Sei lá. Eu nunca tive essa fase também. Poxa, eu sou gay, que triste. Não sei. Eu não sei por quê. Mas isso também, pra mim, nunca aconteceu. E aí foi meio que isso, assim, sabe? Eu fui fazendo e fui achando meio que meu tom, achando minha voz, achando que eu queria falar. Eu também reparei muito cedo. Quando eu comecei a estudar, eu fui muito nos classicões, assim, muitos classicões da época. Então, o Cypher, eu acho que tava meio que mais ou menos acabando. Mas ele era, tipo assim, o nome, sabe? Da galera, todo mundo passava mal. E aí ele tem muito essa coisa desse humor do senso comum, né? Tipo, coisas do cotidiano que todo mundo faz, todo mundo pensa. Eu nunca consegui fazer nada nesse sentido, porque minha cabeça não funciona dessa maneira. E eu falei, bicho, a gente tem como fazer comédia e indo pro lado totalmente oposto. que é, assim, transformar uma coisa mais normal num absurdo e falar coisas, sabe? Construir ali uma persona que vai... Algumas coisas vão sair dessa boca e a galera vai falar assim, ah, ele falar isso aqui faz sentido, entendeu? Outra pessoa talvez nem tanto. Então, meu filho, eu fui seguindo esse caminho. Falei assim, ah, se é aqui que eu tô em casa, vou fazer nisso. Eu acho que me ajudou a construir essa digital aí, entendeu? Você respondia mesmo, falei de 50 anos. Respondeu demais. Porque esse é o lance, né? É a tecla que eu mais bato lá nos cursos é que, na real, fazer stand-up é um convite pra você se conhecer melhor, assim. Porque quanto mais você for autêntico e falar das suas questões, melhor vai ser. Tipo, você não vai enganar a plateia. Tá, Bill Cosby enganou bem, vai. Mas, assim, é difícil. Menino enganou até demais. Tá doido. No geral, o trampo revela mais o que esconde. Muito. É? Olha, fiquei até peço aqui. Agora, você com seus amigos héteros, mínimo, fala aí. Já pegou muito bolsominion aí que... Todos. Mamei vários. Não é? E que depois ele... Tipo, não, imagina. Eu... Paz e... Nunca vi. E depois ele apresenta os filhos, o João pode ser padrinho, que agora ela tá famosa. É, sério? É cara de palmo, velho. Ele é tão cínico, entendeu? Mas, amigo, demais. Você tá doido. Você quer ver, assim, numa época ali... Onde... Não sei. Onde a galera começou a ficar mais soltinha, ali nos 18, 17? Que aí, gente, já tinha feito muita coisa. Que, né, que no interior a gente conhece cedo. E aí, era tipo assim, na hora de ir embora... Ih, meu filho, eu nunca andava cá. Era sempre um, não, eu te levo lá, tá doido. É mesmo? Ou direto e reto. Direto e... Eu podia estar em outra cidade. Tipo, não, eu te deixo na porta e tô com a casa. Peraí. E a gente ia. E era, acontecia. As coisas aconteciam. Não falo mais nada. Gente, eu fico imaginando. Deve ter tido umas brigas por causa de você, assim, dos caras. É um pouquinho muito bacana. Não, amigo. Não sei. Não chegou até mim. Mas, assim, era uma loucura. Tá vendo essa série em Euforia? Não sei se... Amigo, eu adoro. É demais, né? Então, lá tem umas questões assim, né? Tem aquela história do pai lá com o filho. O pai. Porra. Inclusive, a terceiridade representada assim. Aquilo ali na terceiridade, né? É? Aquele rapaz? Não, né? Ele é muito saudável, mas ele já tá caminha. É. Ali tem uma... Ele é do Greyson Atom, né? Aquele médico do Greyson Atom. Aí eu não assisto. Aí eu vou ficar te devendo. Não. Mas... Amigo, o que o Marte tem também, ele teria o meu filho? Essa galera mais velha? Isso é muito real, bicho. Esse retrato. Tipo assim, lá, obviamente, eles dão aquela coisa. Euforia, né? Sempre um Lucão, sempre uma make e tal. Mas isso acontece demais, assim. É doido. O tanto que isso rola. É, né? É muita hipocrisia, né, cara? O Brasil é esse país dentro do armário, assim, né? De... Amigo. É o que mais tem. Inclusive, hoje em dia, a galera que mais me dá hate na internet, assim, é, obviamente, bolsominion. E gays. Homens gays, assim. Homens gays mais padrão. Mais, tipo, assim, tá... Aqueles caras que, tipo, não precisa ser desse jeito, tal, 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 tal. E aí tem, inclusive, quem diga que eu fui a primeira pessoa a juntar esses dois grupos na internet. E eu digo, não, gente. O Grindr faz isso há muito tempo. Essa galera... Ih, amor! Já se conhece aí. Tenha tempo. Rola demais, bicho. É muita hipocrisia real. Isso é um papo muito escroto, né? Essa coisa, assim, de... Ah, pode ser gay, mas pra que dar pinta, né? É uma coisa, assim, meio... Tipo, você é a melhor parte. Você sabe o que é a melhor parte mais divertida? É a mais legal. Não, é muito, assim... Sei lá, é um recorte. Tem gente que é, assim, ponto de criação. Tem gente que é, assim, porque realmente, assim, acredita muito nisso, sabe? Do valor do homem, sabe? De todas essas coisas. Eu fico assim, bicho, tá perdendo a chance. Tá perdendo a chance de dar uma rebolada, de dar uma desmulha. Hoje em dia, os héteros tudo estão meio tão assim. Às vezes é até difícil distinguir. Porque é massa, bicho. É muito mais a gente ser livre dessas amarras, esse trem. Não, isso não é bom pra ninguém. Total. Sabe que o... Isso eu acho muito maravilhoso da comédia também, né? O quanto que ela revela mesmo, assim, né? E teve uma vez que fiz uma oficina, assim, tipo essa que você fez, né? E aí tinha um senhor que ele queria porque queria mostrar um texto, assim. Tipo, eu dei um exercício lá e aí as pessoas escreveram e tal. Ah, não, não é que ele queria. Eu dei um exercício e ele trouxe lá um texto. E ele fez uma piada, tipo, homofóbica, assim, entendeu? Mas não era assim, tipo, meu Deus, assim, eu odeio. Mas era uma dessas, assim, tipo, ah, vai botar no meu cu, né? Aí não é legal, tipo... E aí, menina, eu falei com ele muito suave, assim. Muito assim, olha, é legal aquela parte, não sei o que, isso aqui, você pode melhorar. Aí é aquela piada lá. Eu sei que você não quis fazer, que não era a sua intenção, não sei o que. Mas ela é homofóbica, entende? Porque você tá falando que, ah, você não pode ter prazer com o cu, porque isso não é legal. E aí eu fiquei com ele, assim, inclusive, assim, olha, você pode ser. É, tem prazer no seu cu, é bem legal, entendeu? Se puder te dar uma dica. É, tipo, brinquei, assim, e foi muito suave, assim. Eu falei, meu, cheguei, fui um bom professor, entendeu? Olha lá. Galera, foi, ele entendeu, o cara nunca mais voltou. Quem tá em casa tá no cu, sabe? Ele já descobriu outro hobby, e aí, agora, com a média. Veja, tem uma galera que não aguenta, né? Tipo assim, receber... E, às vezes, assim, eu acho que não é nem... Sei lá, como era um ambiente de sala de aula, eu acho importantíssimo, sabe? Você trazer isso, até porque você tá construindo ali, ajudando a construir ali um novo humorista, né? Mas tem uma galera que tem uma retração a você trazer, assim, uma visão, tipo assim, falar assim, bicho, isso aqui é esse comentário que você fez? Na verdade, se for parar pra pensar, não é bem assim, né? Tipo assim, não é assim que... Não tá por aí que a banda toca. Tem uma galera que, tipo, te corta total. Eu acho que tem umas que cortam, porque elas não querem se ver nesse lugar. E, tipo assim, não, eu não sou, eu não falei, eu não sou assim. Eu tenho amigos. Ei, eu já te peguei, sabe? Tipo assim, os treinos de... E tem uma galera também que eu acho que é porque tem muito aquela visão, que a gente já viu por aí demais, da galera que é, tipo assim, não, mas pode tudo. A gente aqui, vamos fazer mesmo e tal. Tem público, né? Então, aquela coisa. Tem, tem público. É, então, eu tive um debate aí, esses tempos atrás, com o cara, porque parece que muitos colegas nossos, assim, não sei, acho que eles não se ligam dos próprios preconceitos, né? E, às vezes, os preconceitos saem nos textos, nas piadas e tal, porque, tipo assim, todo mundo tem, entendeu? Assim, todo mundo tem. Ah, não! Né? Às vezes, você tem, tipo... Eu me toquei, que eu, durante muito tempo, eu simplesmente tinha preconceito com carioca, irmão, assim, pra eu... Ah, eu ainda tenho. É, então... Sabe? Carioca vai ser foda de trabalhar, porque é um povo... Ah, cara... E aí, você fala, cara, isso é só preconceito. Olha quantos cariocas... Você se dá bem, você é amigo, você trabalhou e foi pontual. E eu tô reproduzindo essa merda, sabe? Todo mundo tem preconceito. E aí, é muito louco você falar pra um comediante, assim, olha, você também tem. Você não é neutro quando você sobe ali no palco. E as piadas que você faz não são... Entendeu? Tipo... Ei! Parece que tá no... Não sei, você tem um superpoder, é isso? Você sobe lá e você não... Você é invisível. O que você faz lá na ponta? Né? É, é muito louco, assim, tipo... A pessoa quer ser notada, quer ser ouvida, mas quando fala merda, não... Ah, é só piada, tipo... Oh, pois é. Esse argumento... Assim, eu tenho vários... Ixi! Se esse podcast tivesse cinco horas, pode ter cinco horas, porque eu tenho muitas opiniões nesse quesito, assim. Inclusive, eu tenho até algumas opiniões que são um pouco até contrárias do que as pessoas esperam que eu tenha, assim. Porque também existe uma expectativa muito grande, né? Tipo assim... Se eu gosto de você, a gente tem que pensar igual, tá? Ah, a partir de agora, se sou seu fã, você me representa o tempo inteiro, então se você fala um A, fora da curva, acabou aqui a nossa relação. E também não concordo muito. Mas, esse argumento do é só uma piada, ele nunca, pra mim, nunca foi bom. Pra mim, pra minha carreira, já passei situações onde as pessoas falam assim, olha, isso aqui não é legal. E aí eu repensei, e algumas que eu falei assim, não, acho que isso aqui, calma aí também. Tá muito emocionada. Pera aí. Tem a sua vida e tem o mundo. Vamos entender. Mas esse argumento, eu acho ele ruim, assim, porque a gente passou a vida inteira tentando fazer a melhor... A gente tá até hoje tentando fazer a melhor piada de todos. Escrever a melhor piada da nossa carreira, da história, da comédia. A gente fica horas e horas em cima de um palco, correndo, ganhando dinheiro com isso. Tipo assim, é nossa... Como a gente paga as nossas contas. E aí o bonito vira e fala, ah, não, mas isso aqui não é nada. Tipo assim, isso aqui... Gente, não absorve nada do que eu tô falando, porque vai entrar e vai sair do ouvido. Sabe, você não vê uma pessoa falando assim, ah, isso aqui é só uma música. Sabe, um cantor, um artista falando, ah, não, isso aqui eu só fiz pra fazer. Sabe, eu acho que é um pouco da nossa relação com esse trabalho. Porque também essa... Normalmente esse argumento vem quando a pessoa faz merda, né? E aí ela quer pular fora. Aí ela vem... Não, não é só isso. Exatamente. Tipo assim, com certeza você recebe esse tipo de mensagem. Todo comediante que está aí no rolê já recebeu. Que é mensagem, por exemplo, de alguém que... Olha, eu saí da depressão vendo seus vídeos. Eu estava pensando em me matar. E eu, não, me matei, não sei o quê. E aí imagina se você responde pra essa pessoa. Pô, imagina, é só uma piada. É, tipo assim, não, pode ir. Se mata, né? Porque aquilo ali não serve de nada, não. É muito... É isso, sabe? É tipo assim, é praticamente pegar tudo que a gente faz e falar assim, gente, isso aqui não é nada. Porque existe muito isso. A gente sabe o tanto que a comédia não é tratada com seriedade. É até contraditório. Mas assim, o humorista e tal, a gente não recebe o mesmo valor que a galera recebe, né? Outras coisas. Igual, sei lá, lá fora, os gatos lá fazem turnê de jatinho. Tipo assim, sabe? E aqui a galera... O próprio stand-up é uma cena completamente alternativa, né? Que o mainstream, assim, hypado não abraçou tanto. Então, quando a gente vira pra galera e fala assim, gente, isso aqui que eu tô fazendo não é nada, não. Isso aqui é... Eu só sou doidinho. Eu só sou... Ah... Bicho, como assim? Sabe? Fale por você. Eu passo horas e horas de entrevista. Eu estudei a minha vida inteira. Vamos com calma. Entendeu? Então, assim... É isso. Eu acho também que tem uma galera muito frustrada. Eu acho que tem alguns humoristas um pouco frustrados. Porque eles acompanharam muito comédia. Numa época onde isso era muito de boa. Tipo assim, onde fazer, falar, fazer, acontecer, o que quisesse. E aí eles vieram nessa época agora. Onde eles não conseguem muito encaixar o que eles querem fazer, o que eles querem falar. E aí eles ficam nesses... Não, mas antigamente... Hoje em dia tá muito chato. Mas antigamente... Uma tendência é mudar as coisas. Sim. E sempre tem alguma questão, né? Pra gente aprofundar. E eu lembro... Foi o quê? Foi ano passado ou ano retrasado? Que estourou lá mais um negócio lá do... Do Léo Lins, né? Com a coisa de... Claro, seu primo. É, meu primo, né? O outro lado da minha moeda. Exato. E aí eu tava num grupo lá de comediantes e teve um que falou assim... Tipo assim, ele tava desesperado. Porque... Porra! Então eu não posso mais zoar gordo. É isso mesmo? Tipo assim, o... Acabou com o repertório do rapaz de cinco anos. Entendeu? Vai ter que começar tudo de novo? Jamais! Ele tava muito indignado. Tipo, ah, não, eu vou desistir dessa merda. Vou fazer outra coisa. E eu fiquei assim, cara, não acredito que esse maluco tá tão desfrutado. Porque ele não... É bom essa... Porque ele não pega a mão do agosto, entendeu? É bom essa... Tipo assim, não, logo o gordo? Não tem tanta coisa pra falar, gente. Não faz isso, não. É, tipo assim... Tipo assim... Porque é bando de preguiçosos do caralho. Ah, batalmado. Vai pra academia, filha da puta, sabe? Esses papos, assim, muito escrotos. Que você fala, irmão, não é simples, assim, o negócio, cara. Não é por aí. Veja, eu fico muito... Eu fico muito de cara, tá? Não vou mentir, não. Fico bem, tá? E também tem aquela coisa, né? Que normalmente quando isso acontece, de certa maneira, as pessoas também estão se autopromovendo, né, bicho? Porque... Sempre bomba. Humorista quase nunca é manchete de nada. Quando é, é merda. Então, assim, pra algumas pessoas entrarem nisso, porque você acaba achando, gente vai falar assim, não, mas eu acho isso aqui bom, sim. Isso aqui é engraçado, sim. E eu adoro zoar gordos, sim. Então, vambora, bicho. Vou lá pro show desse cara, então. Então, rola meio que, assim, é uma loucura. Você não parou a pensar, essa matemática é muito maluco. Mas, assim, é isso. Por exemplo, as pessoas têm muito essa visão minha de que eu tenho esse negócio. Uma vez falaram pra mim, assim, porque é isso, né? Se nem todos... Como é que é? Se todos não estão rindo, é porque a piada não foi boa de verdade. Eu falei... É, não sei. Não sei. Tipo assim, Bolsonaro acha grátis estranho que eu falo? Possivelmente não. Então, sabe? É muito esse pavo da galera que é muito aquela esquerda tiranda, que aí não aplica em todas as situações. Aí você fala isso, a pessoa fala, não, mas o Bolsonaro... Não, eu trabalho com o público, eu tenho que pensar no geral, né? Então, assim, as pessoas têm muito essa impressão minha. Obviamente, tem várias pautas que eu aprendo sobre como pessoa. Antes de ser humorista ou ser qualquer coisa, sabe? Não é pra não ser cancelado. É porque eu tô querendo entender ali racismo estrutural, várias questões. E aí, quando você entra em contato com essas coisas, algumas coisas não fazem sentido mais. Por um exemplo, esse negócio do gordo preguiçoso, que sei lá o quê, ah, você é gordo, não é saudável, blá, 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 blá. Quando você começa a entender as coisas, você fala assim, ah, não é bem assim, né? Tipo assim, não funciona dessa maneira. Então, eu não faço a piada nesse cunho gordofóbico, posso fazer às vezes sem querer e tal, mas não faço muito essa intenção, porque os fatos não batem, sabe? Tipo assim, comédia é uma coisa também muito lógica. Você tem que fazer, você tem que achar um ponto ali onde todo mundo que tá te vendo vai entender o que você tá falando. Também é uma matemática. Total. E aí, quando eu ouvi ele e falo assim, ah, não, o gordo... O seu conhecimento é sobre a questão, né? Exato. Então, tipo assim... Você sabe que a coisa não é simples, assim, né? É, exato. Então, assim, ah, não, porque o gordo não é saudável. Não é verdade. Entendeu? Tipo assim, então, a minha questão é muito mais com o que é verdade e o que faz sentido do que eu sei do que muito essa questão do ah, mas ele faz isso porque ele não quer ofender ninguém. Não é isso. É porque não faz sentido quando você para avançar no negócio. Sabe? Assim, igual, por exemplo, sei lá, travesti, que o povo não aguenta. Tem sempre um que tem que ter uma piadinha, que tem que ter um negócio. É muito construído naquele... No que foi passado há muito tempo atrás, sei lá, nos 90, nos 2000. E aí, hoje em dia, você tem aí várias pessoas, super didáticas, que te passam várias informações. Você começa a ver travestis no seu ambiente, você começa a conhecer pessoas, muda muito. Mas a galera quer fazer aquela piada de lá, de trás. Aí você fica assim, vixe, não é nem porque eu sou uma pomba da minha distância. É porque não faz sentido, tipo assim, sabe? O que você está falando não bate com os fatos. Tem um documentário na Amazon que chama Piadeiros. E aí, os malucos vão em vários cantos do país para falar com... Para encontrar contador de piada. É super legal, assim, né? Eles vão... E aí, eles começam a sacar as mesmas piadas que rolam. Aí, ele vai para Portugal. Ele diz, ah, puta, essa piada talvez veio de Portugal porque aqui tem uma versão dela. Então, é curioso para quem gosta de comédia e tal. Aí, tem uma parte que eles retratam lá que é assim, ó. Piadas racistas, os contadores de piada, eles não ficaram confortáveis em contar com a câmera ligada. Ah... Então, assim, eles sabem as piadas... É mais sobre a consequência do que... Mas, assim, também já tem uma certa consciência de que, tipo, não é legal registrar. É errado. Por mais que eles saibam e eles devem se divertir, eles devem contar, mas já tem uma certa... Ok, isso não pega bem. Já piadas homofóbicas, foda-se, né? Aí, meu amor. Aí, embora. Só que eu começo a pirar, que pode ser um estudo antropológico sobre, assim, como é que vai ser essa sequência de mortes de piadas, entendeu? Assim, porque vai estar totalmente atrelada à nossa evolução enquanto sociedade dessas questões, né? De preconceito. Ah, agora já não é legal fazer piada com pessoas negras. Daqui, nessa época, piada com... Aí, daqui a pouco, gordo... Aí, piada de tamanho de pinta, não sei o quê. E aí, a gente vai chegar num momento que eu fico pensando, vai sobrar o quê para o bullying, né? Assim, qual vai ser a questão? Será que finalmente vai sobrar só os milionários, filha da puta e os, sabe? Por favor. Amigo, é isso, assim, porque enquanto... Eu acho que vai ter sempre a resistência. Igual tem agora, teve antes, vai ter sempre uma galera que vai dar uma atenção para isso, para quem faz... Para quem gosta de seguir esse rumo, assim, sabe? Eu acho que até, inclusive, quem no Brasil é muito essa galera hoje em dia, quer não, porque eu falo mesmo, ah, eu estou nem aí, faço piada, também não toca em certos assuntos. Já tem muita essa noção, já tem muita essa coisa. E aí, isso, para mim, já é tipo assim, qual que é o seu discurso? Vamos alinhar. Porque isso não é sobre tudo, então, mas tem certas coisas que você não vai porque você está... Então, você tem para reparar. Então, eu acho que vai ter sempre essa galera ali da resistência que vai, não, porque eu acho que tem que fazer de tudo mesmo. É isso. O que, para mim, muda, o que faz uma diferença e o que eu acho que a gente vai estar e que essa documentação é que vamos fazer pode seguir esse estudo, é porque a gente... Porque esse movimento aconteceu muito com o apoio da mídia, né? Tipo assim, foi muito quando foi acontecendo, as pessoas foram tendo demandas em vários tipos de ambientes corporativos, etc, a mídia junto virou e falou assim, ah, essa galera aqui também gasta dinheiro, olha que engraçado, gay, ele compra coisa. Ah, ela gorda, olha, se você der uma blusa para ela, ela vai vestir se você faz o tamanho dela. Então, eles viraram, porque nunca é na melhor das intenções, é sempre no relatão do money. E aí, a galera foi abraçando também e aí começou a se dividir, né? Tipo assim, quem faz qual tipo de comédia? Então, aí essa galera meio que do contra e, uau, consegue trabalhar na banjo, consegue trabalhar em outro lugar, mas... a gente vai para o pânico, né? É, tem sempre, tá vendo? Sempre tem, tem para todo mundo, sempre acha uma brecha. Mas, é, assim, acho que com isso, quando a mídia vai abraçando e tal, foi se dando mais espaço para outras pessoas ali, que estavam fazendo uma coisa talvez mais progressista e tal. Então, assim, eu acho que a tendência é a gente entender mais. Uma coisa que eu acho que pode vir, porque a gente fala isso agora, parece que a gente não vai fazer piada sobre nada. Não acho que é isso, eu acho que a partir do momento que, a gente tem mais diversidade fazendo comédia, a gente pode falar sobre inúmeras coisas, várias coisas. Só que, por exemplo, quando a gente tem uma pessoa preta falando sobre racismo e falando sobre várias questões que englobam isso aí, a gente está trazendo uma outra visão sobre a própria piada de preto, tipo assim, sabe? Sobre várias, tem como a de trinchar e desdobrar de várias maneiras. Essa questão da travesti, tipo assim, da galera não binária, sabe assim, tem várias e várias e várias e várias formas que eu acho que a gente tem não mais pessoas fazendo, a gente consegue ver, ah, não, mas não é que vai morrer esses assuntos, a gente não pode falar sobre isso no palco, não tem maneira nenhuma, a gente vai vendo outras maneiras de fazer, sabe? De abordar assuntos. Então, assim, eu acho que, não sei também, quando uma coisa também dá muito progresso, normalmente ela volta, ela dá uns passos atrás. Então, talvez, a curva dramática desse estudo seu aí vai ser estar caminhando e aí do nada nazismo. Nazismo latino. Ah, vamos embora. É, a gente tá nessa fase aí, inclusive, né? É, mas é isso, porque, na real, a gente, quando vai lá no, fazer o show, né, enfim, as piadas, pô, a gente, a gente acaba que vai mostrar, sei lá, 1%, assim, do que a gente consome, do que a gente pensa, de como que a gente é, dos nossos interesses, né, assim, aí você fala assim, ah, aquele comediante que, de repente, só fala de putaria, só fala, é, possivelmente, é o que mais interessa essa pessoa, ela deve passar o dia lá, vendo, interessada nisso, porque se só sai isso dela, entende? Tipo, talvez ela não senta pra ler Foucault, entendeu? E tudo bem, a vida dela, mas vai refletir justamente o que a gente, né, tá, tá, né? Muito, assim, eu acho que de todas as vertentes do humor, o stand-up é a mais pessoal, assim, né, mais sua visão de mundo, que você tá tendo que contar ali pra galera, usando suas frases, suas piadas, sua comédia física e tal, então, a gente desconhece muito as pessoas, vendo o stand-up delas, né, vendo ali o que que ela constrói do nada, com o, né, o que que é o stand-up do stand-up delas, e daí a maluca que passa na sua cabeça e fala, essa aqui vai entrar, essa aqui não vai, essa aqui tentei, não rolou, então você vai conhecendo ali a galera, assim, eu acho que todo mundo deveria pelo menos tentar, pra gente pelo menos entender mais um pouco das pessoas. Faça o curso do Fabio Lins no Escosta. E é, e eu tenho que cobrar depois essa mobilidade, que o meu valor tá caro. não sei se eu consigo pagar, vou editar essa parte aqui, porque... É, veja bem, veja bem. Melhor tirar, viu? Nicolas, viu? O meu querido editor, que eu tanto amo, tira essa... Não, não tira não. Ah! É, meu lindo. Não é? Você, você bombou aí, né? E aí agora você é caro, eu imagino. Alguém te ajudou a ser caro, ou você já... Não ser caro, você dá um valor do tipo, de acordo com os seus números, com o que você atinge. Caro. Caro. Sim. Ok. Claro. Claro. Mas você já... Você sabe cobrar o preço do seu trabalho, ou você tem dificuldade com isso? Alguém te ajudou? Não, porque geralmente os artistas têm problema com isso, né? Tem. Ixi, eu tive horrores no início, amigo, acho que a primeira... Primeira publicidade que eu fui fazer é o, sei lá, cobrei, tipo assim, 500 reais, né? Porque eu tinha 50 mil seguidores, aí a menina me mandou de volta assim, amor, não é assim que cobra não, tá? Deixa eu te ajudar, eu vou te dar isso aqui. E aí eu, ah, não, eu mandei errado, era pra outra pessoa, mas assim, chocado, sem entender nada, como é que fazia. E aí fui tentando assim, pegar mais ou menos daquele tamanho ali que eu tava, sabe? Nesse momento ali dos 40 e tal. Quando rolou lá aquela putaria da viralização, eu, tipo assim, dois dias depois, eu já tava na Mind, que é a empresa que eu tô hoje, a agência que eu tô hoje. E aí lá realmente, eu tô toda uma noção de mercado, toda uma noção de números e tudo mais. Então, hoje, assim, eu sei muito, e é tudo muito conversado, sabe? Assim, as propostas que chegam e tal, eu participo da negociação de valores, etc. Então, eu tenho muita noção de tudo. E uma coisa interessantíssima, amigo, te digo aqui, pra seus alunos, é que ano passado, bicho, eu só fiz dinheiro com felicidade. Mais nada. Esse é um grande retrato do artista brasileiro hoje. Aham. Amigo, nada. E a gatinha apareceu em televisão, apareceu em várias coisas. mas assim, a única coisa que me deu de ano passado foi publicidade, assim. E isso foi um negócio, uma das várias negócios que eu quebrei a minha cara de primeira. Além de tudo, né? Graças a Deus. Mas, porque eu achava que era isso, assim. É muito doido quando a gente tá do lado de cá, porque a gente, quem a gente acha que tem dinheiro, não tem. Televisão, não tem dinheiro, tem nada. E quem que a gente nunca imagina, tem. O sabão e pó que eu uso aqui em casa, é, tem muita, pra estudar. Então, isso é uma loucura. Isso é muito doido. É muito doido. É, nossa, isso é muito verdade mesmo. E a gente, às vezes, fica numa de, ah, eu quero fazer tal coisa, eu preciso que fulano me dê atenção. Eu, é, os meus alunos eles piram, né? Quando, ai, vou abrir o solo de não sei quem, tal, tal, E eu falo, que legal, sensacional. Mas, olha, isso, isso, talvez não mude sua vida, tá bom? Talvez o que vai mudar sua vida é uma tiazinha que tá sentada na terceira fila, que você tem a menor ideia que ela é dona do banco Safra, entendeu? Todo. E ela vai te contratar pra um negócio absurdo. Entendeu? Você é a nova cara do banco Safra. E aí, agora é isso. É, então. Não, é muito doido. Mas sabe o que eu reparei muito? É o tanto que as pessoas não sabem sobre como funciona o entretenimento. Tipo assim, como, sabe as engrenagenzinhas? Os contratos, como tudo funciona. As pessoas não têm a menor noção. Tipo assim. E a gente tá na casa das pessoas o tempo inteiro, né? Internet, tudo. Então assim, eu lembro quando, sei lá, eu não posso muito falar só pra não entregar. Mas aconteceu um negócio na minha carreira muito específico, envolvendo uma coisa aí grande. E aí a galera, tipo assim, pô, agora você tá rico, hein? Agora, só que era um negócio que não tava ganhando nada. E aí, sei lá, uma campanha que eu fiz com outro aplicativo, sei lá o quê, muito velho de dinheiro. Então assim, é muito doido. Muito maluco. Muito bom isso. Isso me lembra o Gustavo Miranda, o Márcio Barros, que agora, hoje eu já não sei quem que falou isso, um dos dois. Ele fala dos três P's, né? Quando você vai fazer algum trabalho, olha pros três P's. Quais são os P's? Prestígio, prata, né? e prazer. E prazer, né? Ah, bom. Tem que ter um desses. Se for só um, esse um tem que ser muito grande, assim. É muito prazer, é muita grana, é muito prestígio. Se for dois, faz o trampo, com certeza. Se for três, é o trabalho do sonho. Então... Isso é muito bom, amigo, porque foi bem a minha direção hoje, assim, pra esse ano. É muito assim, o que eu quero fazer é o que eu preciso fazer. Sabe? Esse rolê da publicidade, eu fiquei muito feliz de ter achado uma forma de fazer onde eu não me sinto insuportável. Sabe? Nunca é eu pegando, tipo assim, ai, essa garrafa eu uso todo dia, galera, é a melhor garrafa que tenho, porque ela vem... Nunca é isso, sabe? Tipo assim, eu faço um esquete onde eu trago a garrafa pro meu mundo e aí a gente tenta ali fazer. Aí, obviamente, às vezes tem que falar uma coisa ou outra que a empresa pede, mas eu acho que eu consegui achar um tom muito massa a gente fazer. E aí, pra mim, é mais tranquilo. Eu sinto que eu tô fazendo um negócio que eu não tô me desgastando ali, sabe? Assim, à toa. Você faz super bem. Eu vi vários que você fez nos stories. É muito bom. E isso é muito inteligente também da publicidade, porque ela vai pegar o seu público, né? Que gosta de você. Então, quer ver algo que tenha a ver com você. Não quer necessariamente que o produto entre na sua frente, que é ver você com o produto, né? Você... Exato. Então, não é você se encaixotando no comercial de margarina, né? Isso é muito... O que também é... É, mas o que também ainda é uma luta, porque eles estão nessa ideia. Mas, no processo, eles tentam ainda... Não, mas e se a gente... Encaixota um pouquinho. A caixa é mais grande, entendeu? É mais ampla. Mas eles tentam sempre vir com um negócio ali que você fala... Não, amor, peraí. Porque, assim, eu acho muito que esse rolê do influencer no sentido de... Tanto que eu nem me considero influencer, a galera fala e tal, mas eu nem sei nada com isso, eu sou roteirista. Eu acho que esse negócio vai morrer em algum momento, porque a gente não é besta, entendeu? Quando começou o Instagram, começou o Stories, começou o Estranho, era isso, era a gatinha lá usando um shampoo que ela jurava por Deus que ela usava e aí você falava eu vou comprar esse shampoo aqui. E assim, vambora. Hoje em dia já é uma coisa muito mais escrachada, você tem que falar que é uma publicidade, você tem que botar a hashtag de sei lá o que, da-da-da-da-da. Então, assim, eu quis fazer de uma forma que a pessoa que está assistindo entende que eu estou ganhando dinheiro para fazer aquilo, eu sempre fui muito escrachada em relação a isso. E também tentava fazer isso virar entretenimento também, que aí o desafio está aí, sacou? É, é roteiro, né? Você vira o seu próprio roteirista de publicidade. Não, e sabe o que é o pior de tudo? Quando, assim, não sei se você vai se identificar com essa história, mas eu já bati essa teoria aí em outros lugares e muita gente se viu nela. Quando a gente é mais novo, a gente é mais criativo, a gente é mais, ah, faz uma gracinha e tal, e aí chega aquela hora de escolher a faculdade, todo mundo fala assim, faça publicidade, porque você é bom com isso aqui, com isso aqui, e ainda assim é uma coisa mais corporativa, né? Você vai conseguir um emprego de verdade, não vai ter que ser artista louca. E eu não, falei, que? Amor, artista, eu sou de verdade, eu sim, sou a última artista do mundo. Então, hoje só trabalho, só perdi, com a publicidade. Fugir até a hora que eu pude, e se não é isso, eu não tenho um real. Então, assim, faça a publicidade mesmo, galera, você vira. Corta caminho, e adianta essa vida ir aprendendo os treinos que eu tive que aprender na mar. Então, a gente vai encerrar esse episódio com essa dica maravilhosa, não se inscreva no meu curso e vá se matricular na faculdade de publicidade. E a bolsa aqui da faculdade tal, que eu tinha essa polvo fechada e tu não tinha que ter. Esse menino, obrigado demais, viu, pelo seu tempo aí. Amigo, que isso, adorei. Adorei demais, brigadão mesmo. Eu amei. Amei também, bicho, eu acho tudo, tudo que você faz, assim, de verdade, eu acho incrível movimentar a galera pra fazer esse, pra ir, pra consumir de várias maneiras. E tamo aí, se você precisar, e esse ano nós estamos juntos aí. Tamo junto, vamos aprontar umas coisas, temos coisa ao vivo pra fazer, é, foi massa demais. Acompanhe, então, as publicidades desse menino, vários produtos excelentes lá pra você. Maravilhosa. E a carreira, você deve ter pra carreira também, mas a publicidade é a mais importante. Exato. E obrigado você que acompanhou esse episódio até o fim, muito legal, é, estamos aí, e logo mais tem mais um episódio, tá bom? Se você puder, compartilha, manda pras pessoas esse negócio aí, manda nos grupos lá, que nós agradecemos o Boca a Boca Virtual. Joia? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?